Gamers, o meu nome é Jogador Plays e eu vou precisar da tua ajuda para descobrir onde está o meu filho. Ajuda-me a abrir as portas entre a nossa realidade quotidiana e um mundo obscuro e profano para desvendar este mistério. Vamos explorar dois mundos para encontrar pistas, resolver enigmas e decidir se vamos nos infiltrar ou lutar contra inimigos brutais e enfrentar um aberrante estabelecimento em Unholy. Obrigado aos devs por me terem enviado a chave deste jogo de terror e se tu estás aqui há algum tempo, bem, tu sabes o quanto eu adoro jogos de terror porque eu adoro a sensação de ser assustado, simplesmente é uma das melhores sensações que eu tenho a jogar. Gamers, se vieres a gostar do vídeo não te esqueças de deixar o teu like que eu agradeço imenso e vai ajudar muito o canal. Sem mais demoras, vamos ver como é que está o começo de Unholy. Vamos a isso, Gamers! Imagina um mundo em que todos são liberados, liberados de dolor, liberados de hunger e, sobre tudo, liberados de morte. Pensadam de um mundo em que você e seus amados podem viver por um tempo. Eternity, o Spring de Eternity, o Spring de Eternity invites você a um lugar em que suas emoções vão formar um novo, melhor realidade. Together, nós podemos criar um lugar em que, free de cuidado, nós vamos salvar nossas vidas. Eternity, o Spring de Eternity, o Spring de Eternity, o Spring de Eternity, o Spring de Eternity... ...um que, de fato, tem que nos brilhar, para compartilhar a verdade sobre nossas vidas com nós. E apenas como as primeiras luzes brilhantes a sombra da noite, você pode sentir a mudança, uma que vai te dar de sua deslizade, uma deslizade que você sentiu toda a vida. O High Priest, o Profeito, não foi por chance que ele vim aqui agora. Ele vai nos derrubar de medo, ele vai nos derrubar de morte, que não é real. Em volta, nós vamos receber vida em uma vida em eterno cidade, que nós vamos formar juntos com a poder de nossas emoções. Vamos sentir juntos a poder do Filho do Filho, um que purifica, um Filho que, se você realmente acredita, vai salvar todos nós. Vem para o Spring de Eternidade. Vem e abençoe seus olhos. Abençoe seus olhos. Abençoe seus olhos. Eu vou te dar para o que é que eu estou. Eu vou te dar para a imagem. O que é que eu estou? Eu devo estar deitado na cama para estar a ver as coisas de lado. O que é que este é o quarto mais merduce que eu alguma vez acordei? Quer dizer, já acordei em quartos piores. Em jogos, em jogos. Claro, gamers. O que é que a minha mala tem aqui de especial? Já parado. Bom. Ah! E o que é que temos aqui? É, é os bilhetes. Vamos de autocarro Passagens de trem, não é de autocarro Passagens para o primeiro trem de manhã Temos aqui uma carta, alguém me escreveu A quem possa interessar Meus irmãos e irmãs Provavelmente encontrarão esta carta Eu já teria ido embora com o meu filho há muito Sinto por feri-los tanto Depois de tudo que fizeram por nós Travei esta batalha interior nos últimos dias E decidi que devo abandonar o círculo íntimo Por enquanto Espero encontrar paz novamente E espero poder ser chamada de irmã por vocês outra vez Mas preciso agir pelo bem do Gabriel Ele é o que há de mais importante na minha vida E creio que devo sair por ele Que a fonte interna os abençoos Com amor, Dorothea Ok, Dorothea Não vou ler, não vou assinar Não podem ficar com ele, não podem Deve ser qualquer coisa a ver com o filho O que é que isto nada me apareceu Aquela estátua estava ali É que eu não tinha reparado nela O que é meu filho? Vocês estão a venerar esta coisa? Para onde levaram o Gabriel? Preciso encontrá-lo Eu sinceramente senti um pequeno arrepio Com esta estátua Onde anda o meu filho? Porque Estavam com medo de alguma coisa E aí eu devido muito que esta porta Se fosse abrir Por acaso Seria algo muito estranho O que é que raio? Andam mesmo aqui a venerar homens A todos os membros Ninguém tem permissão Para entrar no último andar Do complexo da Fonte da Eternidade Sob a ameaça de excomunhão Por ordem do profeta Todos os que perturbarem a ascensão Devem ser capturados e interrogados Ao ofício da sacristia Eu acho que é o sítio que eu tenho que ir Acho que levaram para lá o meu filho O meu querido filho Que eu nem sequer vi ainda quem ele era Sei que tem um nome Gabriel Para a Fonte da Eternidade Ok Vamos ser eternos É magia negra E acho que aqui é o Gabriel Gabriel Stop Don't worry baby I'm gonna get you out Get her Don't let her interrupt the ceremony No Gabriel Gabriel No This This won't change anything What you've interrupted here What you've interrupted here I can finish it on the other side In the Eternal City We will ascend As you would your child burn No Do not fear Who are you? Do not despair Your son Is alive His body may be lost But his soul Still And he is still In danger There is time though I will teach you How to find him Come Come With me Tipo eu não quero ser mauzinho Mas a vela claramente caiu Num chão de pedra Sim ao pé do puto Tava lá aquela Manta a tapal Mas o resto era chão de pedra Como é que Uma velazinha Queimou aquilo tudo E além disso Ainda fez desmoronar o telhado Assim À toa Manta a tapal Manta a tapal E arranjaste outro filho Tipo ela parece que perdeu a noção Que estava ali E que já se calhar Passou-se um mês depois Como é que se atrevem Pôr o obituário De alguém Que desapareceu Não há corpo Filha Estava a ter que andar Aqui à procura Para tirar estas coisas Como é que eles se atrevem É verdade Como é que eles se atrevem Este jogo tem alguns problemas De pop-up Aqui na Xbox Series X O jogo acho que Já saiu ano passado Só que agora Está a sair para as consolas Da Xbox E da Playstation E se pensar Não há pouco tempo Eu acredito Em todas as palavras Que eles disseram A distância A distância É mesmo muito curta Credo Olha o meu filho Ele tem o seu primeiro Sólito A espirraça Não posso mais demorar Preciso ir ao apartamento Do meu pai Papi Papizinho Não é este o apartamento Do meu pai Provavelmente Porque a porta Está fechada Papi Em que andar É que tu moras No 18 Assunto Dorothea Onde O gabinete Do secretário Informa Por meio Da moção Pública No Mercor 210506 Que o Ministério Público Abriu inquérito A respeito Do paradeiro Da testemunha Nas últimas Duas semanas Anteriores À visita hospitalar Além disso Até que oitiva Seja feita A testemunha Dorothea Não pode Se ausentar Da cidade Por um período Superior A 12 horas A entrega Da notificação Do Ministério Público No endereço Residencial É entendida Pela lei Como entrega À pessoa Em questão Refer-se À paciente Dorothea Linde No registro Hospital Chamado Originalmente De Jane Doe 0377 BRN HDTRM Depois Como Dorothea Linde O relatório De pessoa Desaparecida E documentação Correspondente Foram apagados Dos arquivos Ou mesclados Com arquivos De paciente Nomeadamente Existentes Registro hospitalar Sobre o estado Dos pacientes Documentação Da entrada Raio X Do crânio Braços E tronco Dosagem De medicamentos Para traumatismo Craniano Pressão arterial Resultados Resultados Dos exames De sangue Referência De psiquiatria Estado Musclado Posso ir No elevador Não me apetece Estar a subir Estas escadas Todas Olá Minha senhora Como é que está Está cá hoje Espera aí Falhei na entrada Não te preocupes Comigo Está bem Está tudo bem Por que me fez Vá voltar aqui? Só aqui Você encontrará o que precisas Diga-me Como ir através Do meu pai Poderia me ajudar A encontrar o meu filho O seu pai Acertei Em as leituras Deixas Mais do que Você conhece As perdições Você E Gabriel São a clave Aqui Find O seu pai O seu pai Acertei Que a morte Pode tomar Diferentes Formas Comida 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 Tem alguém É esta a minha porta A chave reserva Deve estar Alguns por aqui Será que está Escondida Aqui debaixo Não me parece Que esteja Talvez na planta É porque as pessoas Têm essa mania É Agora a casa Do meu pai Pai Voltei Por causa Do diário Onde o meu pai O escondeu Bem Procura No Coisa Do licor Talvez Ele tenha estado Bébado O suficiente Para ter escondido Aí Eu devido Muito Que ele tenha Escondido No figurífico Mas já Vi coisas Mais estranhas Ah Esta cara Não Ainda por cima Abrir Com aquilo Posto Isso é Incrível Isso é Talento Ah É o que Eu estou A precisar Olá Dorothy Eu sabia que Você encontraria Esta tape Mais ou mais Depois Eu espero A minha desesperança Não te Tanto Sabe Eu Eu Quero Explicar Mas Eu não quero Adicionar A tua Burdens Eu Estava 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 oooo Dois Provavelmente A culpa É toda Tua Tua Meu pai Agora Onde é Que puseste Tudo diário Sabes Me dizer Férias Em família Esta foto Foi tirada Muito antes Do Gabriel Nascer Papai Levou A mim E a mamãe Para férias Na praia É época Feliz Sinto Falta Da minha Mãe Tudo seria Diferente Se ela Estivesse Viva Talvez Não Sabes Ao Certo Ele sempre usou a adega para esconder as suas... Eu bem disse que estava escrito escondido no licor É o primeiro disco que comprei quando criança Algo na capa e nas letras dobradas me enfeitiçou Nunca o escutei todo Tem alguma coisa nas últimas faixas que me assusta até hoje Disco raro de jazz conceitual que o papai comprou Nunca gostei quando era criança Mas passei a gostar do saxofone suave e as suas notas calmantes com o tempo Isso me ajuda a adormecer durante dias ruins Então onde é que está o licor? Pai, onde é que guardaste o licor? Está aqui um isqueiro Eu odiava essa coisa O clico constante, o cheiro de gasolina e o fedor de cigarros sempre presente Houve dias que tudo o que ouvíamos da sua oficina era aquele clico maldito Pelo menos tínhamos um pouco de paz então O teu pai era assim tão mau? É isso que tu queres dizer? Se não no armário onde está, talvez na oficina dele A foto da mamãe parece que você mantiveu depois de tudo Você é um lixo Se calhar ele amava a mesmo de vez em quando Onde é que é a oficina do meu pai? Será aqui? A sala de Gabriel A sala de Gabriel Eu não posso Talvez depois Talvez depois Aqui é a oficina Não, aqui é a casa de banho Não é lá, bem de banho é uma oficina Alguém andou às cabeçadas ao espelho por algum motivo Quem está aí escondido? Um pincel Ele era um homem estranho Mas eu acho que ele amava o seu filho do seu próprio jeito É o pincel favorito do pai Feito com o cabelo do Gabriel Ele não deixava que mais ninguém o cortasse Sempre dizia que era um pincel com alma É mais importante que a tinta Ok, se calhar vais poder reviver o teu filho Com esse pincel Quem sabe Ele sempre mantinha uma chave de reserva da oficina em casa Algures em casa Oh, isso é a minha parte favorita Algures em casa Talvez no quarto do Gabriel Que ela não queria entrar Mas agora já quer entrar Mais uma foto Terceiro aniversário dele Lembro-me de como ele ficou alegre Quando todas as outras crianças vieram Depois do bolo brincaram por horas Inventando novos jogos e personagens Por semanas ele não falou de nada além da festa Uma das poucas fotos no qual ele está feliz de verdade Os meus parabéns Porquê é que tens esta imagem no quarto do miúdo? Porquê é que tens imagens macabras No quarto da criança? Será que está aqui a chave Na caixinha do Gabriel? Ah, é para arrumar os brinquedos É só isso? Falta-me brinquedos Está ali mais um Está aqui mais estes bonecos Está aqui a chave Afinal de contas a chave estava escondida Oh, estes ângulos são muito amarados A sério, para arrumar as coisas Ou para agarrar as coisas Metade delas não funcionam Ah, finalmente Já posso agarrar a chave Credo Espero que o diário esteja em algum lugar Na oficina dele Eu continuo a não saber Onde é que é a oficina dele Ah, era aqui Pensava que isto era à porta da rua Ou ela era pintora Gabriel O pão de Gabriel O pai fez uma coisa de cortá-la Ele mesmo Agora estou feliz de que ele o fez É o último peço do meu filho que morreu E talvez haja a chance de trazer de volta O pai é o final de trabalho Não Eu não quero olhar isto Então se tiver lá o diário Pode lá estar o diário escondido Como é que podes Não saber se está lá o diário Um cofre Não foi assim tão difícil Foi só rodar eles para um lado e para o outro Credo, esses olhos tão brancos Que brilham mesmo E a cara E o que é que o diário dele diz Estas páginas são feitas com notas sobre rituais Crossings Visões O que era este maluco? Aqui A última página Falta de um ritual de passagem Para entrar na cidade eterno É para sacrificar Uma memória Uma vez Três objetos Três tokens De três relações Estão para ser sacrificados Faltam três elementos para o ritual O apartamento está cheio de lembranças Antigas Vamos ter que ir outra vez à procura delas Bem, existiu o pincel Que estava na casa de banho Supostamente Não sei se isso pode ser considerado uma lembrança Não há maneira Ok O pincel é um deles A fotografia talvez da mãe da senhora Será o pedaço de cabelo do miúdo? Já temos as três Não acredito que estou fazendo isso Preciso montar o ritual Em algum lugar Na cozinha Ok É na tigela Então o pai não era bêbado Era para fazer rituais Era para fazer rituais Era para fazer rituais E vai ficar com uma moca De graças A queimar álcool Assim Essa vodka vai bater forte e feia Grande bebedeira Credo Olha para isto Gamers Não Não Vai em frente O portal está na casa de banho É a banheira Ah É o sítio da cabeçada Olha bem no obscuro do braco Eu adormeci numa casa avermelhada Acordei numa casa azulada Alguém vai bater à porta Minha cabeça e essa maldita música Não consigo pensar direito com ela tocando Onde estou? Onde estou? Onde estou? Onde estou? Onde está a música? Onde está a porta? Onde está a porta? Dad Não Não Parece que seja o teu pai É uma fotografia tua Ali na fotografia estás deslumbrante Na realidade Estás horrível Meu querido filho Estás aqui Oh Ajuda-me Está bem? O que é que acho que eu faço para te ajudar Não se vê népia Nem que eu encontrei a maçaneta Se eu encontrei nem sequer dei conta disso Credo já chega É claro é claro Se não é uma coisa é outra Aquela vez não aparece nada assim de trás Desligou-se do nada Ele quer ajuda Mas como é que eu te vou ajudar Sabes-me dizer Batendo na porta a essa hora Não pode ser coisa boa Onde é que é a porta? É esta a porta Olá Boa noite É o carteiro Oh que caralho que me assustou Gabriel Stop Gabriel 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 Eu não sei para andar é que é que foste Mas eu vou Oh credo não se vê nada Gabriel Eu não vejo a ponta de um corno Não Não é nada comigo Abra a porta Eu não tenho nada a ver com isso Eu não tenho Não 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 Credo que isto é arrepiante Gabriel Por favor Deixe-me casa Por que? Eles me amam? Onde é que tu estás? O que? Cala a boca Uma fisga? Uma fisga? Uma fisga? Uma fisga? Quais monstros Você me vai proteger de agora? Leva isto Mami Estou aqui Não estou a puxar Isto parece pior e pior Alguém aqui? Atenção E eu sei usá-la Eu pratiquei muito quando era menina Estás a comer os ratos Uh mudou de cor Olá minha senhora Viu para aqui o meu filho É quando há procura dele há uma eternidade Onde me trouxe? Onde está Gabriel? Minha filha Você está no caminho Para um mundo onde Memorias e emoções Trazem o reino É você que nos trouxe aqui Então por que é Gabriel não aqui? Porque ele está Trapped A cidade Powerful Forças Imprisoned Em 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 A máscara até parece que foi feita à tua imagem, moça. Até tenho armadura. Eu estou mesmo pronta para isto. O que é que é? Fiz. Tenho um garfo. Agora sou uma guerreira da noite. Podes é acender a luz, oh guerreira da noite. Graças à máscara você pode ver o caminho que deve levar ao seu filho Gabriel. Não tem mais como voltar. Minha única chance de salvar o Gabriel é entrando na cidade eterna. E aí se eu ficar a carregar na tecla eu posso ver o caminho. O caminho é estreito, mas nós não iremos parar aqui. Seguiremos em frente. Não tem mais para ver o caminho. Oh. Mas gamers Eu vou ficar por aqui Em Unholy É sim Eu não posso dizer que desgostei totalmente do jogo Há certas partes do jogo que dá Aquela vibe arrepiante O que eu adoro Não precisa ter aqueles Sequer jantos vindos do nada Se a vibe dele for Daquela que é mesmo assustadora Já torna o jogo Bem intenso porque uma pessoa não sabe Se vai ser assustado do nada Ou se vai simplesmente a ver qualquer coisa Acontecer no canto do olho E eu adoro essa sensação Agora a personagem principal É horrível A cara dela é muita feia Não sei, graficamente a cara dela Está feia comparado Com outras personagens como a velha que parecia muito bem Os olhos dela são simplesmente estranhos E o jogo tem uns quantos problemas De avestação a parecer assim do nada O que é pena Mas eu espero que seja algo que eles venham a atualizar E a corrigir nas consolas Tirando esses problemas Eu até estou interessado em descobrir Mais para a frente do jogo E ver o que é que realmente acontece E se nós vamos ou não Encontrar o nosso filho Se é possível ressuscitá-lo ou não Agora, é importante para mim saber a tua opinião sobre o jogo E também saber a tua opinião sobre o vídeo Para que eu possa os melhorar E claro, se acabaste por gostar Deixar aquele like vai ajudar muito E eu aprecio bastante Todo o bocadinho de apoio Que tu dás aos meus vídeos Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo Por isso Gamers Continue a jogar